Olá, eu sou Luiz Henrique Pelon, professor do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vamos dar início ao nosso permapapo de hoje com o tema Bem Viver e os Caminhos de Reconexão com a Terra. Trata-se de uma iniciativa da Rede Neperma Brasil e do projeto de extensão Unirio, meio ambiente e sustentabilidade e promoção da saúde entre urbano e rural. Para o nosso permapapo de hoje temos como convidados Márcio Nascimento da Silva, o Márcio é tecnólogo em gestão ambiental, morador da área de proteção ambiental do SANA, localizada na Serra de Macaé, estado do Rio de Janeiro, que tem dedicado parte da sua vida a projetos socioambientais com base no conceito de sustentabilidade ambiental. André Albuquerque, que é arte-educadora, mãe e companheira do Márcio Nascimento há 21 anos. Ambos são fundadores e membros do Conselho Diretor da Associação de Proteção ao Patrimônio Ambiental e Cultural Tororó-SANA, a PAC Tororó, que tem como objetivos desenvolver educação ambiental na bacia hidrográfica do Rio Macaé, ocupar espaços nas diversas instâncias de gestão ambiental, fomentar o estabelecimento de uma identidade ligada à cultura ecológica sustentável na região da APA do SANA, implementar o envolvimento do setor empresarial na proteção dos atrativos naturais da APA do SANA. Para conduzir o nosso permapapo, temos também como convidada institucional a professora Laura Santiago, do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Unirio. A professora Laura pesquisa na área da biodiversidade e conservação de espécies vegetais tropicais. Irá conduzir o nosso permapapo de hoje com Márcio e com Andréia. Um bom permapapo a todos e boas inspirações. Bem, boa tarde. Queria agradecer o convite ao professor Pelon e falar sobre a satisfação de fazer um tipo de conversa com uma pessoa que trabalha com área de proteção ambiental, trabalha dentro dela, junta a comunidade, junta a sociedade e trazendo uma bagagem enorme de experiência de vida nessa área. Eu sempre gostei muito dessa temática, unidade de conservação, que justamente o nome já fala, ela conserva e protege nossos recursos naturais, tanto bióticos como abióticos. Então, tanto as plantas, os bichos, flora, fauna, como também nossa água, nosso sol, nosso ar. Então, é um prazer enorme estar aqui. E Márcio e Andréia, os dois vão conduzir, então, a nossa conversa. Eu tenho como primeira pergunta, que é a mais instigante, né? O que estimulou você a sair do meio urbano e ir para uma área como essa? E, por favor, fale um pouco sobre a sua trajetória, né? Desde o início dessa, desse caminho, né? Que você fez. Bom dia, Laura. Se for falar em planejamento de vir para cá, no meu caso, não teve nenhum planejamento. Ou seja, é tipo aquela música do convocatinho, né? A vida me levou para me levar aqui, onde eu vivo hoje. E eu sou, eu tenho 35 anos, não tenho mais sido criado no subúrbio do Rio. Eu poderia ter desviado minha vida com um monte de lado, mas, por sorte da vida, caminhando, consegui chegar aqui, né? E quando cheguei aqui, com as intenções de fazer tudo que aprendi, que fiz aqui hoje, porque eu vim numa parte, conforme tudo começa, antes de ter um conhecimento técnico, as coisas iniciam-se pelas paixões. A gente se deixa levar, né? E isso aconteceu comigo, assim, nessa questão, né? O que nem eu falei, nasci no 20, já no Rio. Não fui criado por pares, não tive uma família adequada. Saí para o mundo, trabalhei. Na época, eu cheguei aqui, morava em São Pedro da Aldeia e estava fazendo o curso técnico de turismo. Foi quando eu conheci a visão do SANA e, logo assim, me apaixonei. Comecei a todo final de semana esse translado de São Pedro da Aldeia para o SANA, só que eu vinha de bicicleta, todo final de semana. Eu vinha a sexta-feira e voltava a semana-feira, porque eu fazia o curso técnico de turismo. E até que, faltando meio ano para acabar o curso, eu chutei o balde e vim morar. Vim dar continuidade a um projeto que eu tinha iniciado, né? Que era o projeto de ter que crescer muito uma perspectiva educativa para o acampamento. Já que o SANA, na época, na década de 90, ele era invadido por uma série de atividades turísticas de grande impacto. E aquilo, como eu fazia turismo, me deu uma percepção. E eu comecei a traçar o projeto, comecei a executar as ações nesse projeto. E, quando eu vi, a parada cresceu como uma bola de neve, né? E aí, isso chegou até hoje. Eu sou a pessoa com 27 anos, morando aqui no SANA, que implementou, iniciou, não vou dizer iniciou, mas que implementou, de fato, o movimento ambiental. E, nesses estudos, na base do conhecimento, quando eu saí da paixão, passei para a parte técnica, né? Eu comecei a tomar conhecimento de uma série de instrumentos que poderiam garantir os direitos humanos, que, para mim, era o principal. E tomei conhecimento das organizações não governamentais, terceiro setor, tomei conhecimento das propostas do desenvolvimento sustentável. E tomei todos esses instrumentos como base para todos os projetos que eu vim desenvolvendo há 27 anos aqui na região. Em 2000, né? No ano 2000, consegui uma constituição da área de proteção ambiental do SANA, por uma lei municipal, através de um fazendeiro que me chamou para me conhecer, por saber o que eu estava fazendo. E, nesse momento, ele me abraçou, eu estabeleci a instituição da RPPN, da propriedade dele, da fazenda Barra do SANA. Ele instalou um viveiro de mundo, do qual ali eu pude trazer vários atores da sociedade para atuar dentro do Horto Escola. E, nesse propósito, nós fizemos um trabalho de um... Atualmente, temos plantado 370 mil mudas de árvores nas margens ciliares e nascentes dos corpos hídricos aqui da região. São áreas que foram recuperadas, que, hoje em dia, trouxeram a fauna, trouxeram o solo rico, a água, como área de nascentes, principalmente, na quantidade e qualidade. E, assim, eu venho fazendo minha vida há 27 anos. Há 21 anos, eu perdi a visão, eu sou deficiente visual e trabalho com a comunidade, hoje em dia. E, agora, uma coisa é bem certa. Não acredito no sistema. Todo esse tempo de trabalho que eu desenvolvi, de coisas serem construídas maravilhosas, com o empenho de nós, da sociedade, nessa troca toda, com a preocupação no coletivo, agindo no local e pensando sempre no global. Só que o sistema vem, na noite para o dia, derruba tudo. Pega nossos patrimônios e entrega na mão de iniciativa privada para o capitalismo econômico. Então, isso tudo me deixou triste. Eu vi que não adiantava estabelecer nenhum instrumento, lei de uso, ocupação do solo, criação de unidades de conservação. Nada disso adianta, porque o sistema não garante esse direito. E, hoje, com a consciência que eu tenho, ainda com a paixão, mas com a formação técnica, que, em 2016, eu me formei como tecnólogo em gestão ambiental. Por quê? Eu tinha uma série de ações e projetos, mas as pessoas riam de mim, porque eu não tinha formação acadêmica, eu não tinha nem meu ensino médio. Então, após o Encontro Nacional dos Recursos Ípicos, em Porto Alegre, eu vim decidido a estudar. Isso foi em 2014. Em 2016, eu estava me formando na academia. E, a partir daí, eu comecei a traçar os meus projetos e trabalhar estruturas que me dessem independência, que eu não precisassem tomar a benção em ninguém. Hoje, eu desenvolvo um trabalho com a sociedade, desenvolvo um trabalho com a escola, disseminando a educação ambiental informal para complementar a educação formal, junto com os professores, diretores. e desenvolvo um trabalho, para mim, muito importante, para mim. Porque, quando eu perdi a visão, eu fiquei meio sem chão. E, hoje, eu sou graduado como mestre de capoeira e desenvolvo um trabalho com a minha mestra, à distância atualmente, de adaptação para treino de pessoas especiais, deficientes visuais, cadeirantes, uma série de coisas. Então, eu me dedico a três coisas, a quatro coisas, hoje, na minha vida. A primeira é a minha família. Eu tenho dois filhos crescidos, seguindo a vida. Eu tenho uma filha de 16 anos, que é meu compromisso, porque eu acredito na ciência, acredito na academia e tenho que estar em Deus. E eu tenho esse compromisso com a minha família, com a minha filha. Eu tenho compromisso com a nova geração, através desse projeto que eu falei, que é o Sando Escola, que eu desenvolvo, junto com a escola, com os professores, fazendo uma formação de consciência, pelo menos disseminando, com a continuidade da disseminação da educação ambiental. O trabalho da capoeira, que, para mim, é vital. Eu desenvolvo esse trabalho da capoeira especial. E eu estou finalizando, e ia lançar a final desse ano, não foi possível por causa dessa pandemia, mas um livro que eu conto com base em documentos, em imagens, tudo o que eu juntei durante 27 anos. Eu estou fazendo a historiografia do movimento ambiental e ecológico, Tossana, desde quando eu chequei. Inclusive, dando nome a todos os gestores que foram positivos nas construções e os que não foram, os que pegaram o nosso patrimônio e entregaram a privatização, a degradação ambiental, por outros interesses. Então, hoje em dia, eu me dedico a essas quatro coisas. Minha família, o trabalho da educação ambiental junto à escola, o trabalho da capoeira e a publicação desse livro que eu pretendo lançar ano que vem, que vai estar contando toda essa história para que ninguém venha deturpar. Isso eu fui motivado pela seguinte situação, porque, desde que eu estou no SANA, a primeira vez que eu fui na UFRJ, lá na Praia Vermelha, com a doutora Marta Irling, eu questionei por que as pessoas que tinham assento em universidades públicas não faziam nenhum trabalho para a sociedade. E, a partir daí, conseguimos trazer o primeiro grupo da psicologia para fazer o projeto SANA sustentável. E, a partir daí, eu comecei a ser base para a academia, porque buscam documentos, histórico, fontes, no município, de qualquer lugar, não encontro. Enquanto vem aqui no meu acervo, que eu fiz essa juntada durante 27 anos, a academia, os pesquisadores, estudantes, conseguem contentar o que eles precisam para o desenvolvimento das teses de mestrado, doutorado, ou mesmo a monografia. Então, esse é meu papel hoje em dia. Transformei minha instalação, junto com a minha família, num hostel, na pegada ecológica, com base nos fundamentos e conceitos do desenvolvimento sustentável. E, assim, eu vou levando a vida, disseminando a educação ambiental e a consciência nessa transformação planetária. Deixar um pouco a minha companheira falar também dela. Essa foi a minha transição. Não vim para cá planejado, não. Tudo começou com paixão, brincando. E, quando eu vi que a coisa era séria, se tivesse que fazer tudo de novo, hoje não sei se faria, não. Porque a coisa é muito séria. Muito obrigado, Márcio. Depois nós vamos continuar a conversa. Agora vamos deixar a Andréia falar um pouquinho. Fala um pouquinho, Andréia. Também que nós estamos curiosos para saber sobre o seu caminho também, a sua trajetória. Eu moro aqui no Sana há 21 anos. Eu morava em Visconde de Mauá. E aí, me separando, eu vim parar aqui no Sana, né? Como foi isso também, foi muito a vida, assim, porque eu nem conhecia direito o Sana e acabei vindo parar aqui. Aí, chegando aqui, eu já tinha dois filhos e vim morar aqui e não tinha... Eu era artesã, eu já trabalhava com artesanato. Eu saí de casa aquela coisa, assim, jovem, né? E meus pais... Eu sou de São Paulo. Meus pais querendo que eu fosse fazer faculdade na USP, não sei o que lá. e eu querendo ir para o mato. Eu querendo sempre ir para o mato. Eu odiava São Paulo. Eu detestava aquela cidade. Eu odiava morar na cidade. Eu era infeliz. Eu só me via, assim... O meu sonho era ter uma casinha no alto da montanha e morar no mato. e eu só andava atrás, assim, desse povo que fosse me levar para esse rumo. Eu não queria academia, eu não queria estudar, eu não queria nada. Eu não acreditava na academia, que a academia pudesse me trazer isso. Na verdade, eu era bem ignorante, né? Porque eu não tinha muito acesso a muitas coisas. E aí, nessa coisa, eu fui vindo para a vida alternativa, através do artesanato e tal, e saí de casa. Morei cinco anos em Mauá e depois eu vim para o SANA. E quando eu chego no SANA, eu chego no SANA com dois filhos, né? E artesã. E o Márcio já morava aqui no SANA e já desenvolvia esse trabalho. Já existia o Pequena Semente, já desenvolvia esse trabalho. Então, eu conheci o Márcio e aí já... A gente já se envolveu e eu automaticamente já me envolvi com o Pequena Semente, porque ao me envolver com o Márcio, eu me envolvi com o Pequena Semente de quebra, sem querer, né? E morei dentro da ONG. Foi uma das minhas primeiras casas no SANA. Então, eu morei dentro da ONG. E nessa pegada de... E via ele trabalhando. O Márcio... Eu conheci o Márcio trabalhando muito. Eu nunca conhecia uma pessoa assim que trabalhasse tanto quanto ele. E quanto eu conheci o Márcio, ele já era deficiente visual. Eu já conheci o Márcio cego. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi uma vez que a gente estava indo para a cachoeira e ele chutou um lixo no chão e ele abaixou e pegou. E eu, com a minha visão, aquele lixo ia ficar lá, porque eu não ia abaixar nunca para eu pegar aquele lixo no chão, entendeu? E ele abaixou e pegou. Aí a gente indo para a cachoeira, tudo que era coisa que ele... Sabe? Que era um lixo, era uma guimba. Ele pegava e guardava. E eu comecei a observar. Eu falei, gente, esse cara é bem maluco, né? Eu comecei a observar ele assim. E os trabalhos já aconteciam, né? Na ONG. E eu não tinha essa formação acadêmica. Eu vendia pão, eu era artesã, não sei o quê. E eu via ele receber muitas pessoas da academia, dentro da ONG, né? Vinha o pessoal de biologia, vinha o pessoal de... Ele sempre estava fazendo algum trabalho, né? Ele trabalhava muito. Ele saía, acordava de manhã, entrava para as cachoeiras e só voltava na hora de comer e de noite. E era sempre trabalhando, 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 trabalhando. E desenvolvendo as coisas. E eu acompanhando. E nessa, acabou que, como artesã, ele foi me envolvendo na educação ambiental. Meio sem eu saber. Meio sem eu entender o que estava acontecendo naquela época, né? E aí eu comecei a fazer oficinas com as crianças. Porque eu tinha criança. A minha casa vivia cheia de crianças. Eu morava na ONG. E lá já tinha um projeto que era o Criança Semente. E estava parado, porque não tinha ninguém que tocasse o projeto. E ele começou a me incentivar que eu fizesse oficina. E eu comecei a fazer o que eu sabia. Eu fazia oficina de papel reciclado. Aí começou assim. Eu fazia teatro. Eu fazia as coisas assim que eu sabia com as crianças. E aí fui me envolvendo nessa coisa da ONG, de trabalhar na escola e não sei o quê. E nesse contexto, eu fui me encontrando com o meu caminho, vamos dizer, que eu nem sabia, né? Hoje em dia eu sou professora. Então, eu fui me encontrando nesse caminho de fazer oficina, de estar na escola, não sei o quê. Eu fui me encontrando com a educação. E fui me apaixonando pela educação. Só que eu não queria ser professora de nada. O meu negócio era arte. E aí eu fui me entrando para a educação ambiental. E eu sempre ajudando ele nesse contexto. E ao mesmo tempo, vivendo junto com ele. E vendo toda a trajetória do trabalho dele, que era muito mais sério do que o meu, vamos dizer assim. E tentando ajudar. Em alguns momentos ajudando, em outros momentos atrapalhando. E assim foi indo a nossa caminhada. E hoje em dia eu sou professora. Eu trabalho em Casemiro de Abreu. Sou agente de creche, em Casemiro de Abreu. Estou estudando pedagogia. E estou estudando pedagogia Valdorf. E pretendo ir para a linha... Pretendo fazer uma pós-graduação em artes manuais. Porque eu pretendo ir... Na verdade, essa pandemia me trouxe isso, né? Me trouxe a arte manual. Uma coisa que eu tinha jogado fora. Por desdém mesmo. Por achar que não valia nada, não sei o quê. Essa pandemia me trouxe a arte manual de uma forma, assim, muito forte. Eu conheci a Nina Veiga. Estou estudando pedagogia Valdorf. E eu conheci a Nina Veiga. E comecei a fazer uns cursos com ela. E aí eu já estou apaixonada. Já estou indo por essa linha mesmo. E sempre trabalhando nessa... Nessa vertente da educação ambiental. Foi por aí que eu entrei nessa história com a ONG junto com o Márcio. E nesse meio tempo eu vi muita coisa acontecer. Eu vi pessoas acabarem com o Pequena Semente. E depois eu vi o Márcio fazer outra ONG, que é o Apactororó. Aí eu vi projetos começarem, projetos acabarem. Eu vi um monte de coisa acontecer. E agora, nesse momento, a gente está seguindo nessa linha do nosso hostel sustentável. E tentando trabalhar com mais independência. E eu ainda tenho um propósito e um sonho, que eu não sei se eu ainda vou conseguir, de instituir no SANA uma escola Valdorf municipalizada. Eu estou tentando trabalhar para isso. Aí vamos ver o que vai dar. Mais ou menos isso. Desculpa, porque eu não sei muito falar bonito assim que nem o Márcio. Não, está ótimo. Então, eu vou fazer algumas perguntas ao Márcio. Eu vou alternando algumas perguntas ao Márcio e algumas perguntas a você. Porque tanto uma área como a outra, elas são lindas, são importantíssimas e altamente instigantes. Os trabalhos são trabalhos realmente árduos. A parte de educação ambiental e a parte de a própria pedagogia em si. E você encontrar ferramentas para atingir as crianças. Então, a primeira pergunta que, na verdade, acho que, de certa forma, atinge aos dois. Os dois podem falar alguma coisa. Seria em relação, que como professora eu tenho muita preocupação, como as crianças e como as escolas locais recebem esse trabalho. E se vocês acham que com isso vocês não colaboram, se vocês conseguem ver os frutos em termos de fixação da população jovem na região. Porque isso é uma das coisas que me preocupa muito, é quando há o êxodo, os jovens começam a ficar maiores e começam a sair dos seus locais de origem. E isso, eu acho que isso um crime, a gente perder todo esse ciclo da vida dentro das regiões, da vida local. Como é que vocês veem isso e como é a história de vocês dentro desse ciclo aí? Então, professor, ao longo do tempo, eu conquistei uma respeitabilidade muito grande da minha comunidade, no município e até mesmo em espécie estadual. Minha pessoa, meus trabalhos, meus conselhos. E já vi, já passou por mim, vamos dizer assim, eu conheci o avô, conheci o pai, conheci o filho, e agora hoje eu estou conhecendo o filho do filho. E a maioria dessas pessoas trabalharam em projetos, você conseguia subsídios no município ou no Estado para a execução de projetos temporários. E eu incluía a comunidade. Quando eu estive com o Horto, eu trabalhei com um projeto que era o Nova Vida, que eu tinha 25 jovens trabalhando comigo dentro do Horto, aprendendo, estudando o bioma de mata-trânsica, coletando sementes, quebrando a dormência, reproduzindo, estudando sucessão vegetal, como recuperar. Isso tudo foi feito e com isso eu fui conquistando muito respeito. E vi, sim, coisas, sucesso entre esses jovens que, com certeza, hoje, no outro dia eu peguei uma carona com uma menina, aí perguntei quem era, falei, pô, Marcio, tal pessoa pequenininha, e hoje eu tenho a consciência, porque quando eu era pequenininha, estudando na escola, você esteve lá fazendo educação ambiental. Então, eu vejo que surtiu efeito, valeu. Porque não todo mundo, mas parte desses jovens seguiram bons caminhos. Outros, talvez, não por opção também. Não pela oportunidade que todos tiveram, mas seguiram esse caminho. E quanto uma coisa importante, é que eu sempre visei os atrativos naturais do SANA como base de sustentabilidade para evitar o êxito. Porém, muitas pessoas, elas vislumbram outras coisas na vida. Por exemplo, os filhos dos nativos, eles não querem mais pegar no cabo da enxada. Eles não querem mais andar de cavalo. Eles querem andar uma moto da última geração. Eles querem andar com roupa de marca. Então, os idosos vão falecendo. Então, vão acabando essas atividades de campo. E essas pessoas vão mudando, vão se viciando com as coisas da cidade que vêm vindo para cá. Então, como eu sempre visei essa situação dos atrativos como fonte de sustentabilidade, eu sempre trouxe os jovens para atuarem como monitores, educadores, junto à atividade turística, que é muito forte na região, nos atrativos de visitação. Porém, a última gestão pegou esses atrativos e entregou na mão de duas pessoas privadas para que elas desenvolvessem as questões econômicas. Isso foi muito ruim, porque nós queríamos, inclusive, fomos ao Ministério Público, tivemos audiência, e tudo o que nós queríamos era que, dentro da democracia, a gestão desses atrativos naturais, no corpo hídrico, ele fosse feito por um coletivo, representantes do poder público, representantes da sociedade civil, iniciativa privada, empreendedores e proprietários, se houvesse. Porém, houve uma manipulação por interesses e entregaram tudo na mão de uma iniciativa privada. Mas uma coisa também é certa, essa iniciativa privada que assumiu, uma das pessoas sempre acompanhou o trabalho. Então, o que eu ensinei, como fazer, aonde fazer, o que ser feito, está sendo dado continuidade, não mais naquele conjunto de coisas da consciência da educação, eles têm mais o valor econômico. Mas, hoje em dia, jovens que passaram por mim, principalmente os últimos, que foram treinados, eles estão trabalhando lá. Eles não foram embora, continuam aí. Outros jovens, eu vi os jovens se formarem em inglês, ser mergulhador, o outro se tornar empresário, a outra se tornar, jovens que por mim passaram, se tornaram professoras, fizeram pedagogia. Então, muitas pessoas passaram por mim e foram incentivadas. Não vou dizer que conseguir contemplar os 100%, mas boa parte desses jovens seguiram. E, por isso, hoje eu continuo com o trabalho com essa nova geração. O nosso colégio municipal do Sano, a nossa creche, ela é muito favorável, ela nos aceita, ela é muito aberta para nossas atividades. Eles confiam no nosso trabalho. Isso é muito legal, porque a gente faz o acompanhamento e vê a construção da cidadania, a gente vê a construção daquele indivíduo, a consciência, que nem essa jovem que eu falei, que no outro dia eu peguei macarona e conversando com ela, ela falou, poxa, naquela época você foi falar com meus pais, eu era pequeno, e hoje eu tenho consciência, meu filho e meus pais também. Você ajudou muito o Sano. Isso é muito grato para mim, sabe? Hoje em dia, quem ajuda o Márcio a escrever, ele está escrevendo dois livros, e quem ajuda ele, ele precisa de uma secretária, porque ele é deficiente visual, e eu como esposa dele, a gente não dá muito certo trabalhar junto, então ele precisa de uma secretária. E quem ajuda ele nessa função foi uma menina que nós vimos pequena, que ela ia fazer oficina comigo lá no Criança Semente, quando ela era pequena, de uma família nativa que a Samara trabalhou com o avô, com o pai, e aí ela hoje está ajudando o Márcio a escrever a história, a escrever, né? A divulgação do trabalho administrativo. E é muito legal quando eles estão trabalhando aqui que eu fico observando, aí ela vendo as fotos de antigamente, eu falo, nossa, Márcio, mas esse aqui é meu irmão, esse aqui é não sei quem, ela vai reconhecendo todo mundo, e hoje ela já é uma jovem de mais de 20 anos, e tem muitas histórias, né? Teve o Oziel, que era caçador e virou o maior catador de semente da região, e tem muitas histórias boas e ruins, né? Teve esse fazendeiro que, na época, a gente estava... Não, eu vou pegar que vai... Na época que nós estávamos fazendo os trabalhos de revegetação, era uma briga comigo com ele, porque ele queria usar agrotóxicos, ele falava que era biodegradável, e eu mandava ele botar no copo d'água e esperava de quatro horas e beber, porque eu não concordava. Então, nós conseguimos fazer uma juntada de alguns nativos, entregamos a terra para eles plantar banana, que, quando chegasse a época de colher, era deles, mas que eles trabalhavam plantando as nossas mudas e cuidando sem agrotóxicos. Com isso, nós conseguimos fazer uma recuperação muito relevante nessa RPPN, na Fazenda Barra do Santo. Então, foi esse decorrer, é essa a conciliação, a educação, o respeito que nós temos na região. E o que você acha em termos de, a gente usa um termo hoje no dia, que eu gosto muito, né? Eu nunca atentei muito para esse termo, mas hoje eu aplico ele em várias coisas e tenho curiosidade de saber como ele funciona em várias situações. A questão do empoderamento da população da região, a população em geral, como elas veem, né? Essa associação, a associação que você coordena esse trabalho, eu quero falar no seguinte sentido, eles vêm junto, eles vêm participando, né? Dando apoio, algum tipo de apoio, talvez fazendo, multiplicando essas informações para outras regiões próximas, a Alçana, alguma coisa desse tipo. O empoderamento é uma coisa muito séria, né? Porque eu acho que um dos problemas maiores que estamos sofrendo nesse momento no Brasil é a nossa falta de interesse pelo que é nosso, né? E a gente amadurecendo isso e ver que isso tudo é nosso, que na verdade não pertence a ninguém, é nosso mesmo, a gente é que tem que cuidar, né? E eu queria saber justamente porque eu acho que o trabalho de vocês é um dos trabalhos que são chaves para poder justamente trabalhando dentro das escolas, inclusive naquela cidade, na idade fértil, né? De criança. Então, você vê, você o tempo todo fala das crianças que já estão adultas, jovens, e se lembram de tudo que você fez para você ver como é que isso fica na memória, nunca mais sai. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o meu avô tirando o saião, fazendo um extrato e botando no meu... Eu me tornei botânica porque meu avô fez um extrato de saião e colocou no meu braço porque doía muito que eu destronquei o braço e aí o braço melhorou a dor. Aquilo... Eu nunca entendi aquilo, sabe? E aquilo... Até hoje eu conto isso para todo mundo. Eu vou morrer contando isso para todo mundo. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Então, não se iluda que tudo que você está fazendo nunca mais vai sair da cabeça de cada criança, né? Mas o que realmente, assim, também eu gostaria de saber em relação aos adultos de forma geral, né? Os adultos mesmos que não passaram pelas escolas com vocês. Como é que eles participam nesse sentido? Professora, o empoderamento é uma coisa que tem duas faces, né? Quando bem a gente consegue alcançar um progresso e desenvolvimento. Quanto não, podemos citar de forças retrógradas ou de interesses pessoais. Bom, eu vou contar rapidinho uma história só para você entender. Conquistei um grande projeto, ganhei no edital um projeto para o desenvolvimento de um ano. um grupo de pessoas, inclusive biólogos, que faziam parte de uma outra organização, não que não era do Tororó, tentaram fraudar as provas. De que maneira? Pegaram a prova, tiraram uma cópia e levaram para uma das concorrentes, que era esposa do diretor executivo dessa ONG, de uma outra ONG, para fazer a prova e era ser coordenadora. Eu descobri eu não aceitei. E eu ia jogar tudo abaixo, o comitê de bastida gráfica do Rio Macaé, ia para o Serri, eu ia fazer um estartalhado, porque eu não ia aceitar esse tipo de coisa. Eu tive que pisar firme nessa situação. Tive que pisar firme. Resumindo, depois de um ano eu consegui a reaprovação do projeto. Esse mesmo professor de biologia, essas pessoas que estavam lá no poder, eles engavetaram a aprovação do projeto junto ao comitê e não encaminharam para o Conselho de Recursos Hídricos do Estado. O poder público já tinha liberado inclusive a verba, tinha a verba para executar por mais um ano. Então, vai tudo de interesse. Nesse tempo, sana, não era, a cachoeira não era privada. A gente tinha lá os projetos e não era privada. Depois disso, atrapalhou tudo. O que acontece? Esse era o projeto, foi o último projeto que eu vinha desenvolvendo e isso aconteceu. Isso me deu um desgosto muito grande porque a pessoa era diretor de uma organização que eu ajudei a criar. A pessoa fazia parte do comitê de base de hidrográfico. A pessoa se dizia ambientalista. A pessoa era um biólogo. A mulher era uma bióloga. Para que fazer isso? Aí, com isso, surgiu essa outra situação que as pessoas começaram a crescer o olho porque, depois de vários trabalhos dentro de uma estrutura de visitação turística, nós conseguimos, ao longo do tempo, instrumentos que garantiam a visitação, mas sobre um monitoramento e orientação com critérios e normas para visitação. E eu fazia os dados das pessoas, quantas pessoas entravam, a quantidade de resíduos que eram retirados, o que eram transformados em objetos de educação ambiental, o que era encaminhado para os ecos. com essa quebra, com isso, o poder público foi e entregou na mão de uma pessoa que se dizia dona dessas cachoeiras. E ela não era dona. Porque donos somos todos nós que nem você falou. Com base em todas as leis. A 9.433, recursos hídricos. Todas as leis garantiam esse direito. E entregaram por causa dessas pessoas. porque a gente não tinha subsídio e as pessoas causaram isso. E aí eu comecei a militar. Fui para o Ministério Público, fui para uma série de coisas. A OAB foi contrária a essa situação, mas, porém, ela se concretizou. E hoje em dia, esses atrativos naturais estão nas mãos de proprietários passulares que estão cobrando a visitação. Eu não sou contra a cobrança para a visitação. eu sou contra uma situação que pertence a todos ser dita de uma pessoa e essa pessoa só ganhar em cima dessa situação. Então, essas coisas todas me desanimaram. Por quê? Porque as pessoas foram vendo esses empoderamentos e usaram para o lado errado. É diferente quando você vê uma pessoa ponderada usando as coisas para o lado certo. Tem parte da comunidade que não foram alunos que não foram nada, que onde me vê me joga para o alto, me levanta, eu sou tipo um rei para os caras. Tem outros que não me suportam, porque, infelizmente, talvez eles tiveram que ser... só houver alguma intervenção por alguma ação ambiental. Sabe? Então, é muito difícil você considerar o empoderamento dentro da sociedade. Porque o empoderamento vai depender muito do que o ator social vai fazer com ele. Benefício, sabe? Tomar consciência que nós somos também, pertence a nós, tudo bem. Mas quando a gente toma essa consciência que a gente vai fazer coisa, e aí, o que nós estamos fazendo? É complicado, né? Essa trajetória, ela foi muito difícil, porque eu vi, nesses anos todos, o Márcio trabalhando muito, todos os projetos... o Sana é como é, o Sana, né? A gente falando aqui da nossa região, ele é como é ambientalmente graças ao trabalho dele, o trabalho da ONG, né? E o projeto de monitoramento, tudo. Só que é isso, existem jogos de interesse dentro da comunidade. Então, tinham pessoas que ajudavam e pessoas que atrapalhavam. E, ao mesmo tempo, ele favorecia a comunidade com o trabalho. Tinha trabalho para os jovens ficarem na comunidade, tinha... Era sempre... Porque eram grupos grandes, né? Os monitoramentos eram grupos grandes. Então, tinha um trabalho. Então, as pessoas estavam sempre buscando ele para conseguir um trabalho. Aí, de repente, tinha alguém que conseguia o trabalho e, em vez de trabalhar, atrapalhava o trabalho. E aí, ainda, tinha o jogo de interesse aqui do Sana também, né? Desse proprietário que se dizia dono das cachoeiras. A gente, como ONG, dizia que não, que ele não era. Então, tinha essa discordância dentro da comunidade. E muita gente, professora, na verdade, ficou na arquibancada querendo ver o circo pegar fogo, né? Na verdade, as pessoas, assim... Eram poucas pessoas que ajudavam mesmo. Eu via... Eu posso dizer porque eu vivo com o Márcio. Eu vivo... Eu via ele trabalhando dia e noite, noite e dia, sem parar, e gerando um monte de coisa para a comunidade. E eu via também uma coisa que era muito interessante para mim e era muito dolorida para mim também, tanto é que por isso que eu não acompanhava ele nos lugares. Eu via que ele tinha um respeito muito grande fora do Sana e que dentro do Sana não era igual. As pessoas... Muitas pessoas não respeitavam ele como... Não estou falando como pessoa, estou falando pelo trabalho, né? Dentro do Sana era outro jeito. E quando ele ia nas reuniões do Comitê de Bacia, nos outros lugares que ele ia, era muito interessante como as pessoas tratavam ele e o respeito que as pessoas tinham pelo Sana. E, às vezes, dentro da própria comunidade não existia isso. e aí ficava meio difícil para manter as coisas. Era sempre uma rinha, uma guerra e a gente foi cansando e muita coisa acontecendo até que, hoje em dia, eu vejo ele mais tranquilo. Eu não vejo ele trabalhando tanto assim quanto antes. Estou ressalvando, professora. Não é que a comunidade me desconsiderava, senão parece que eu era totalmente desrespeitado dentro da comunidade. Parte da comunidade em certos interesses, porque eu nunca fui uma pessoa que ia ficar batendo cabeça para ninguém, não. E também nunca fui muita pessoa, apesar de levar as coisas, mas sempre fui uma pessoa de realizar. Então, eu nunca esperei por quem ou alguém. Eu sempre tomei iniciativa de ação, de fazer. Porque eu me baseio não no que eu digo o que vou fazer. Eu tomo base no que foi realizado. para mim o que vale é isso. E eu também nunca entrei em campo de guerra, apesar de ter consciência de todos os conflitos, porque a paixão não deixa ver, mas a técnica faz com que a gente observe essas resistências e esses conflitos. Isso foi mais fácil para mim, porque eu sabendo que isso existe, ficava tranquilo. Eu não podia dar forças a isso. Eu tinha que trabalhar com aquelas forças construtivas. Eu tinha que seguir em frente e não baixar a cabeça para ninguém, seja do sistema, seja do poder público, isso não, isso eu não fazia. Respeitava todo mundo, criança, idosos, jovens. As pessoas me viam sentado no meio fio conversando com uma criança, mas nunca me viam dentro do bar tomando um copo de cerveja com qualquer pessoa que seja. Quer dizer, essa é a minha personalidade, esse é quem eu sou. Então, essa respeitabilidade eu tenho sim dentro da comunidade. Eu talvez não fosse respeitado por aquele político, aquela pessoa que tinha interesse político que vinha falar alguma coisa e eu falava mais alto mesmo e falava meu irmão, está errado. O interesse é esse, porque eu nunca medi palavras para ser claro e objetivo. Eu tinha autonomia e independência, eu não tinha nada preso com ninguém. E isso foi o que causou a diferença. Por exemplo, eu falo, hoje em dia, o SANA perdeu tudo o que foi conquistado, tudo o que poderia ser. Mas eu digo por causa de quem? Por causa de mim e por causa de todos, que eram pessoas altamente politizadas, altamente capacidadas, altamente inteligentes, cheio de ideias, cheio de empenho, mas por causa do empoderamento só ficavam brigando, deixando o ego, a vaidade, dominar. Eles não tinham a noção de que uma coisa tem que ser trabalhada no coletivo. A gente tem que fazer as causas sócio-ambientais e culturais, ela deve ser feita sem olhar a quem. simplesmente tem que ser feita. Entendeu? Não importa se vai beneficiar A, B, preto, branco, bonito, bem, rico ou pobre. Isso não importa. As ações têm que ser construtivas. Então, quando eu vi que o sistema, todos os seus esforços não levavam a nada, foi aonde eu parei. Falei, eu quero viver a vida. Aí, analisei tudo e pontei com objetivos as coisas que eu queria fazer. Eu gosto, hoje em dia, eu me distraio fazendo ecoconstruções, reutilizando materiais, construindo mesmo, construindo mesmo, fazendo várias coisas superinteressantes, assim, que me dão o maior prazer de espírito. E não deixei de fazer, com a minha consciência ambiental, não deixei de exercer minha função como gestor e ator ambiental. Márcio, Laura, a gente já está mais ou menos adiantado. Eu queria, eu tinha até falado com o Márcio, eu separei algumas imagens do site da Pacto Ororó, eu podia passar aqui, são sobre os projetos, só para você falar brevemente sobre cada um deles, e depois disso já fica uma pergunta logo, né, tem a questão que você colocou para a gente, dessa coisa, por exemplo, dos atrativos turísticos, que isso por si só já é uma, uma questão muito grande, né, que ocupa muito, ocupa muito o seu fazer, enfim. Mas, ele é muito maior do que isso, falar de sana e falar de área de proteção ambiental no sana, o Márcio vai figurar, ele vai estar, ele vai sempre aparecer, né, isso aqui para a gente é dado. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, né, a característica de uma área de preservação ambiental, de uma APA, é que você tenha uma questão social e moradias inseridas dentro de áreas de preservação, né, essa é uma característica que diferencia de outras áreas, por exemplo, de unidades de conservação. E aí, o que você também encontra nisso aí como problema para a preservação da flora e da fauna local, que é muito biodiversa e rica, né, mas que me parece que também tem outros problemas aí que se colocam. Depois, queria que você falasse um pouco disso. se quiser, pode falar agora, depois eu passo aqui as imagens aqui para você falar dos projetos. Beleza. Vou falar então logo sobre. Primeiro, são unidades de conservações, entre elas, não existe área de preservação ambiental, é área de proteção ambiental. Muitas pessoas confundem área de proteção ambiental com área de preservação ambiental. não, a APP é uma outra história, que é a área de preservação permanente. Nós somos uma área de proteção ambiental, ou seja, uma unidade de conservação de uso sustentável pela Lei 21.72 de 2001 do município de Macaé. Esse tipo de unidade de conservação, o uso dele é democrático, é sustentável, né, mas aí corre esse risco, porque não adianta você ter um instrumento legal se os gestores do poder público não o fazem cumprir. E se a gente se esforça, mesmo participando dos conselhos, é muito desgastante. Luiz, te falo, nada vai avançar com esses sistemas. É preciso mudar esses conceitos de governança, de gestão, de sistema, entendeu? Porque a coisa está muito séria e fica muito burocratizada e manipulada pelos gestores maiores. Então, hoje eu vejo a unidade de conservação como um instrumento de alto nível, mas, porém, sem nenhum poder e potencial, por causa, pelo menos, dos gestores atuais no município. não adianta se ter uma área de proteção ambiental onde eles manipulam, eles botam um agente ambiental aqui que cria dificuldades para vender facilidades e assim vai seguindo. E os meus inimigos que eu criei foi porque eu sempre apontei essas pessoas que faziam isso. É por esse motivo. Eu não sei se eu expliquei um pouco sobre a unidade de conservação, mas é bem isso. se as pessoas soubessem o valor que é a unidade de conservação na área de proteção ambiental, que é uma agregação de valor a todos os produtos, seja de serviços, seja de bens, seja o que for. Meu Deus! Olha, cara! É um valor agregado. É o maior valor agregado. Isso eu tenho consciência. Sabe? É o maior valor agregado. É gratuito. 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 Sabe disso? Ela não tem. eles não sabem. Eu acho diferente da sua comunidade. Por exemplo, aí vem o pessoal da cultura e faz eventos aqui de madrugada, a noite inteira, com som alto. E aí... Nossa! É muito difícil. É muito difícil. É desgastante. Gente, eu vou tentar passar aqui o... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera aí. A galera que veio ou começa o que é. Ou você fala. Não, a Andréa te fala. Ela vai vendo e vai... Aí, está. Abreu? Abreu. Projeto Parque das Águas. Então, projeto Parque das Águas. Parque das Águas. Esse processo surgiu, se não me engano, foi em 2015, quando terminei um projeto verão, um projeto de verão para o gestor do município, conseguiram para que eu fizesse algumas parcerias com as iniciativas privadas, mas até precisavam renovar o licenciamento. Então, eles tinham que patrocinar um projeto de educação ambiental e eu assumi esse verão limpo. E quando passou esse verão limpo, esse projeto que eu desenvolvi, que era de monitoramento, aí, em duas semanas, ficou maior bagunça dos atrativos naturais, ônibus de excursão, farofeiro, era de espaço de... Mas é tudo horrível. Aí, eu fui nos empresários locais e propus esse projeto Parque das Águas, o qual eles, eles entravam com subsídio por mês e eu garantia o trabalho de monitoramento com a gente da comunidade, ele tenta atuando, orientando e fazendo, cumprir as normas e critérios para a visitação dos atrativos. Esse é o projeto Parque das Águas. Se não me engano, foi em 2015, de acordo com o projeto Verão Limpo. O outro é o projeto Rio Esperança. Ah, o Rio Esperança foi um projeto que nos unimos da parte cultural, né? Inclusive, tem o pessoal Tainã, é uma peça que foi escrita pela Lucie Freitas, que é sobrinha da Desi Gonçalves. E esse projeto, quando eu vi a primeira apresentação dessa comunidade, a Tainã, Daniel, André, Jerusa, Claudinha, eu falei, eu abraço esse projeto. E nessa época, eu estava numa boa posição no comitê de base digitográfica. Então, eu consegui o patrocínio dele para nós fazermos uma turnê de cinco apresentações nas escolas de cinco municípios. E assim nós fizemos. Depois, nós ganhamos de novo uma outra licitação no município, na cultura, e fizemos oito apresentações também nas escolas do município. Esse projeto era um projeto trabalhando a arte e educação através do TEA, onde contava a história de um rio doente e que todos, eles só poderiam ser salvos se todos se uníssem para limpar. Foi bem legal, esse projeto é bem legal. Isso era uma parte de um projeto que é a parte que eu andava aí pela ONU. Esse é o... Ah, projeto que lixo é esse. Projeto sala de referência. Projeto que lixo é esse? Projeto que lixo é esse? Projeto sala? Oi? É projeto sala de referência. Aqui tem o projeto sala de referência e o projeto que lixo é esse. O sala de referência, eu ainda não consegui digitalizar tudo, mas esse projeto, meu objetivo é digitalizar todo o material que eu tenho sobre o SANA, quer dizer, as teses, monografias, mestrado, doutorado, tudo que eu tenho aqui nos trabalhos com as academias, para que eu possa disponibilizar dentro de uma sala de referência. Ou seja, toda a biografia, toda a cartografia, tudo que sobra o SANA, a partir... Hoje as pessoas têm acesso a isso vindo aqui, em Ló. Mas eu tenho ideia de disponibilizar isso virtualmente. Esse é o projeto sala de referência. Entendi. O projeto que lixo é esse foi um projeto que foi desenvolvido na base operacional, que era um local onde a gente mantinha uma base ali na entrada das cachoeiras. E aí a gente recolhia, eu coordenava esse projeto, a gente recolhia todos os resíduos de seis estabelecimentos que eram cadastrados com a gente, mais os resíduos que vinham do turismo da cachoeira. E aí dentro da base operacional eu desenvolvi uma sala de arte-educação, aonde eu pegava esse resíduo e 20% desse resíduo eu transformava ele em brinquedos e jogos educativos. E também fazia... E como vinha muita garrafa, eu fazia móveis ecológicos que eu aprendi a fazer com um multiplicador também que tinha aqui no SANA que chamava Berimbal, que ele fazia sofás. Então eu aprendi de fazer com ele e nesse projeto eu também fazia. E o restante dos resíduos que eram os 80% nessa época tinha um ecoponto em Macaé, aonde a Secretaria de Ambiente vinha e pegava esses resíduos e levava para Macaé. E 20% eu deixava na minha sala de arte-educação. E aí essa sala era uma sala de arte, onde eu fazia os brinquedos, os jogos e a gente recebia escolas da região e também recebia dentro da base operacional o turismo que passava. E se alguém tivesse interesse de levar alguma peça, a gente deixava aberto para uma doação, para o projeto, porque eu era contratada nessa época pela Secretaria, eu trabalhava de contrato pela Secretaria de Ambiente, então eu desenvolvi esse projeto dentro da base operacional. e esse projeto acabou do dia para a noite, infelizmente, por desentendimento. Já está chegando num tempo, já num tempo preliminar, encerrar. Não, tem muita história, são muitas histórias, eu realmente entendo, conheço bem as histórias dos ambientalistas, como é a de vocês, é mais uma, nós todos sabemos como é a vida do ambientalista, do conservacionista, ele vai encontrar sempre as barreiras, mas eu acho que vocês, como todos os outros que são perseverantes, nós temos que saber contornar essas pedras e não podemos esmorecer. É só isso que eu queria falar, e meus parabéns, muito bonita a história de vocês, e fica aqui os meus agradecimentos por ter a oportunidade de conhecê-los, quando for a sana, vamos visitá-los. É um prazer, nós temos que gostar, é a vontade. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Bom, eu queria só fazer algumas, o Márcio foi falando, a Andréia foi falando, eu me lembro uma vez que eu vim com os alunos, a gente fez algumas atividades na escola do SANA, depois nós fomos lá para o FRAD, ficamos na escola do FRAD, lá com a coordenadora, Ana Paula, o Gabriel, e ficamos lá um ano, mais ou menos, na escola do FRAD. Mas quando nós chegamos aqui no SANA, eu vim com os alunos uma certa vez, e pelo projeto de extensão, e tinha uma questão, os alunos parece que nunca tinham vindo ao campo, a área rural, e quando a gente falava de uso de RANDAP, de GIFOSAP, que era uma coisa muito disseminada e tal, e nós fomos no posto de saúde, fizemos uma visita, e uma visita obrigatória era ao escritório do Márcio. E os alunos ficaram impressionados, porque isso que ele está falando de ter as teses, as dissertações, é assim, ele fala assim, então, peraí, ele bota a mão assim, então tem essa daqui, olha, e aí dá na mão do aluno, e o aluno fica assim de olho arregalado, tem essa daqui, vou colocar aqui na página, você vai achar isso, contar para o professor como é, é um arquivo que ele tem, e que só ele mexe nesse arquivo, como ele é deficiente visual, ele sabe cada papel que tem dentro daquele arquivo, então, ele vai e pega, tem muita coisa. E realmente, é um repositório, é um repositório que merece ser digitalizado, merece um projeto que tenha alguém, um bolsista recebendo para digitalizar isso com calma, do jeito que merece, porque conta a história da criação da APA do SANA, das lutas e dos embates locais, muita coisa dentro daquilo que foi produzido academicamente, também não academicamente, eu acho que isso tudo merece ser digitalizado e colocado aí como um repositório digital disponível para consulta. E eu queria fazer uma última pergunta, porque assim, fazendo um arremedo, quer dizer, a gente começou a falar dessa coisa da transição do Márcio e da Andréia, que moravam em grandes capitais e saíram e a vida trouxe eles para se encontrarem há 21 anos, num lugar que o SANA é maravilhoso, a gente está falando que o SANA é muito bonito, eu estou aqui no alto da cabeceira do São Bento, aqui, um lugar, eu estou aqui uma semana sem ver ninguém, entendeu? Um lugar de água pura, mas que passa por essas coisas que eles estão falando nas áreas turísticas, invasão, e que requer intervenções muito bem organizadas e pensadas, que tem sido o esforço deles ao longo dos anos. Mas isso fez parte de um projeto maior, pessoal também, que é o projeto de mudança, de sair de uma grande capital, aquilo que a gente chama de sistema, de trabalho, que todo mundo coloca aquele objetivo numa certa época da vida e muitos acabam fadados ao fracasso, infelizes, insatisfeitos por não conseguirem se inserir nesse mercado que é cruel, de concorrências e vêm para o interior, os dois vêm para o interior e fazem a sua vida, a sua história aqui. e mais do que isso e fazem da defesa e da luta ambiental parte da sua história de vida. Isso é muito interessante. E aí, isso é muito importante porque é um vínculo. Ele não veio porque ele quer abrir um agronegócio ou que ele quer abrir uma microempresa para produzir isso, aquilo, ou explorar o meio ambiente, ou explorar as pessoas locais, não foi isso. Na verdade, ele veio por uma sensibilização de uma relação com a natureza. E eu queria fazer uma pergunta de fechamento para vocês dois. O que vocês ganharam com isso? E o que vocês diriam para as pessoas que estão nos assistindo e que pensam em fazer essa transição? Jovens ou pessoas mais velhas que, de alguma maneira, também se mostram insatisfeitos dentro do contexto em que vivem e pensam em fazer essa transição e têm dúvidas e querem ouvir pessoas que passaram por isso. E aí, a gente pode ir dando um encerramento. o que eu posso dizer é que eu tenho muito... Eu sou suspeita para falar, eu tenho muito orgulho do Márcio, eu sou a pessoa que mais orgulhosa que tem, porque eu vivenciei e vi essa trajetória, eu vi todo esse trabalho durante esses 20 e poucos anos, tanto é que isso me causa até, às vezes, um pouco de revolta, das coisas estarem como estão e, enfim, dos percalços da vida, mas eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui e, como eu disse no começo, eu não tinha um propósito, o meu propósito era vir morar no mato, era beber água pura, era andar na floresta, era de manhã comer chapate, tomar cafezinho de tarde, mas, assim, além disso, eu aprendi muito mais, eu tive um caminho de vida, nesse meu vir à floresta, eu encontrei o meu caminho de viver, o meu destino, eu digo assim, eu jamais me imaginei educadora, nunca, na minha vida, eu me imaginei educadora e hoje eu sou educadora, eu ainda não estou formada, mas eu sou educadora, eu pratico educação desde que eu cheguei aqui no SANA, e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu, hoje em dia nós estamos aqui com o nosso hostel sustentável, quando ele fala que ele está fazendo algumas construções, não sei o que, eu queria convidar a professora a vir aqui no SANA para conhecer, porque é realmente ele que faz, eu ando filmando ultimamente, colocando na internet, porque quando as pessoas chegam aqui e eu falo, foi o Márcio que fez, o Márcio que fez aquilo, as pessoas meio que não acreditam em mim, acho que eu estou mentindo, então eu ando filmando ele fazendo, porque o Márcio, ele é cego, mas ele constrói, ele constrói, ele planta, ele faz um monte de coisas que eu nunca vi outras pessoas fazerem, eu vejo muitas pessoas falarem, eu vejo muito projeto, eu vejo muita falação e eu vejo pouca prática, na minha vivência com o Márcio foi ao contrário, eu não vi falação, eu vi só prática, eu só vi prática, eu vi ele fazendo, fazendo, fazendo e eu fui aprendendo fazendo, e é uma coisa que eu gosto muito também de fazer, então eu tenho muito orgulho desse caminho e tudo que a gente conquistou, e a minha filha, e a filha dele também, que está aí com 16 anos dizendo que quer ser bióloga, que quer estar apaixonada pelo oceano, de repente vai entrar num caminho, vamos ver, o que vai acontecer, e eu só tenho orgulho mesmo, e uma preocupação muito grande que eu tenho é o que eu sempre falo para ele, Márcio, o que eu faço se você morrer de repente com esse arquivo, pelo amor de Deus, o que eu faço com esse arquivo, que é esse projeto da sala de referência, tenho muito medo de não saber o que fazer com isso tudo, caso ele venha faltar antes de mim, porque a bagagem é que está com ele, eu vou no vácuo, e aprendendo mais, é isso, você tem o que eu falar. Então, professor, em relação que eu ganhei na vida aqui por chegar aqui, eu ganhei a vida, eu tenho a vida, apesar de ainda não me encontrar totalmente, às vezes, ter meus desafios, mas eu encontrei a vida, não vim para cá porque quis, porque o destino me trouxe, e se assim foi aceito, que assim seja. Trouxe tudo, me trouxe a vida, me trouxe a minha formação de ser homem grande, a formação de ser responsável, a formação minha de caráter, de moral, a formação da consciência de saber que eu sou pequenininho, eu sou simplesmente um amar no meio de uma multidão, nada que eu fiz eu me prevaleço e me coloco acima de ninguém, fiz porque era eu que tinha que fazer, fiz porque aprendi a fazer, fui fazendo, mas não me glorifico, não me coloco em posição sobre ninguém pelas coisas que realizei, e se caso eu venha a faltar, né, e tudo está, eu sou uma pessoa muito organizada, eu quero antes de vir a faltar, deixar tudo organizado, mas se vier a faltar e não tiver organizado, eu não posso fazer nada, quem estiver aí estudando na academia, meus filhos, se quiser, faça, o que quiser, e também joga por fora, isso não importa, porque o que importa é o que já foi feito, realizado, o que está escrito na vida, não o que está em papel ou coisas assim, isso é importante, eu costumo dizer, eu acredito e confio na ciência, fielmente, acredito e confio na ciência, mas eu tenho muita fé em Deus, então eu sei que a determinação de tudo que está acontecendo é porque tem que ser essa transição também, e aqueles que querem sair da cidade, dos grandes centros urbano, para vir para a área rural, digo que existem duas situações, tem aqueles que são filhinhos de papais que podem comprar e vir numa mordomia, tem aqueles que nem família tem, está dormindo embaixo da ponte ou na varanda de um amigo e de repente chega aqui, o destino vai dizer, o lugar ele aceita ou ele expurga, mas digo que, estou te falando referente ao sana, não é fácil não, a vida, se você vier determinado na consciência, eu acho que é mais difícil, para mim não foi difícil porque eu vim na brincadeira, porque eu vim na paixão, então as coisas se levaram assim, até eu ter a consciência da questão técnica, da questão toda, aí já tinha feito tudo, aí já era, já tinha passado, mas eu tenho a clareza que a maior parte das pessoas vão sair dos grandes centros e vão migrar para as áreas rurais, porque há um tempo lá atrás foi ao contrário, as pessoas saíram da área rural e foram por grandes centros, o grande centro, os grandes centros estão se acabando, estão se destruindo, é só consumo, é só ilusão, é uma vida sem vida, então a busca para as áreas rurais, para as zonas assim, é muito importante, as pessoas vão, um dia quando tiver certa idade, ir lá, se viram falar, poder falar, eu, com tudo que eu fiz, eu não ganho nada em dinheiro, não quero valor, não quero nada, eu só quero dar o valor à vida que foi lhe dada aqui, e é assim que eu vivo, com o valor da vida que foi lhe dada, com tudo que eu sei, infelizmente não tem como dividir para todo mundo, passar para todo mundo, mas eu busco passar para os meus filhos, para as pessoas que eu vou construindo a consciência, a forma de ser, e aí eu vou dividindo, vou nessa construção, assim, vou seguindo assim, dessa forma, acreditando nessa transformação, é muito importante que a gente fale menos, que a gente tenha ações, e que a gente tenha um pensamento bem amplo para pensar nas coisas globais, e duas coisas nós não podemos abrir mão dessa vida, é os conceitos e os fundamentos do desenvolvimento sustentável, isso é muito importante na vida da sociedade planetária, e a garantia dos direitos humanos para a gente poder alcançar, pelo menos, um bem-estar para o planeta e para os que vivem no planeta, seja, sabe, animais, ou gente, seja o que for, para que essa vida seja equilibrada aqui, e aí a gente vai passando, daqui a pouco a gente tem que ir embora, mas confio e acredito na ciência, na academia, e tenho fé em Deus sobre todas as coisas, é isso aí, professor, é esse que eu sou. Gente, a gente, infelizmente, tem que dar o nosso encerramento, e eu quero, de antemão, retomar uma coisa que foi falada lá na frente, que é referente à ética da permacultura, eu estou conversando com dois permacultores orgânicos, que não precisaram fazer curso, né, é, talvez, a permacultura passa, nasce dentro da academia e sai da academia, hoje as pessoas têm institutos, essas coisas, mas tem os permacultores que são permacultores orgânicos, né, é aquele que constrói com a sua própria mão, que recicla, que isso é uma coisa que já está na sua, na sua veia, já está correndo no sangue, que é isso, eu vou jogar isso fora, isso dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e otimiza o seu tempo e as coisas e faz, essa é uma das questões que a permacultura coloca para a gente, que eu gostei muito, quando eu me deparei com esse conhecimento sistematizado, é, não adianta a gente ficar construindo ciência em torno de uma reclamação comum, o negócio é fazer, e faça pequeno, que é um dos princípios da permacultura, que é, faça parte de pequenos exemplos e vá construindo, né, mas a ética da permacultura, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilhar, a partilha justa dos excedentes, eu acho que o Márcio e a Andréia trazem isso para a gente muito visceralmente, né, essa partilha justa do seu exemplo, da sua trajetória de cuidado da terra e cuidado das pessoas, e com isso, a gente, eu agradeço essa partilha com a gente também, e espero que muita gente possa se beneficiar dessa conversa que a gente teve hoje, que, para a gente, foi um grande presente, espero que a gente possa ter outros momentos já em outras situações, a professora Laura vindo aqui também, eu estou abrindo o meu sítio para a gente desenvolver algumas coisas também aqui, e com certeza não se encerra por aqui. Quero agradecer a todos, quero agradecer a disponibilidade da professora Laura, que é uma parceira já desde que eu a conheci, é uma parceira, uma pessoa simples, mas de um conhecimento, capaz de acolher uma proposta como essa, de dialogar com pessoas que têm uma trajetória de vida muito peculiar e que pode contribuir para muitas outras pessoas, já contribuíram e que pode contribuir para muitas outras pessoas. Então, com isso, a gente encerra, agradeço mais uma vez e estamos juntos. e aí Obrigado.